O vento que balança Balhoça o mamoeiro Sacode tuas tranças E mexe teu corpo inteiro O vento que balança Balhoça o mamoeiro Sacode tuas tranças E abre os braços Balança mas não cai Não, não 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 Toca tambor pra fingir Provação dos orixás Bate na pele do couro E toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida E mantém os vés no chão O vento sacode balança Mas não te derruba não O vento que balança Balhoça o mamoeiro Sacode tuas tranças E mexe teu corpo inteiro O vento que balança Balhoça o mamoeiro Sacode tuas tranças E mexe teu corpo inteiro Balança mas não cai Não, não 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 Quem conhece o bem Não cultiva no peito mal Não se faça arrepem Suba na vida mais um degrau Quem conhece o bem Não cultiva no peito mal Não se faça arrepem Suba na vida mais um degrau O vento que balança e abalhouça o mamueiro Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança e abalhouça o mamueiro Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro Balança mas não cai Balança mas não cai Não, o balanço mais não cai Não, não, o balanço mais não cai Não, não, o balanço mais não cai Barangolé O primeiro cheio está aí Barangolé, barangolé Barangolé E papone, papone Toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantém os pés no chão O vento sacode e balança mas não te derruba não O vento que balança, palhoça o mamueiro Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança, palhoça o mamueiro Sacode tuas tranças e mexe teu corpo inteiro Balança mas não cai Não, não, balança mas não cai Não, não, balança mas não cai Toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra que eles que sobem na vida e mantém os pés no chão O vento sacode e balança, mas não te derruba não O vento que balança, balança e o mamueiro Sacode duas tranças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança, balança e o mamueiro Sacode duas tranças e mexe teu corpo inteiro Balança, mas não cai Não, não 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 Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se faça rap, suba na vida mais um degrau Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se faça rap, suba na vida mais um degrau O vento que balança, balança e o mamueiro Sacode duas tranças e mexe teu corpo inteiro